Quando foi que a cantora Fernanda Brum tomou proporção, assim, que saiu do rio, saiu da comunidade? O que que estourou ali? Puts, foi agora. Quando eu me casei. Na verdade, eu fui fazer... Acabou o discão, né? O discão, duas mil cópias acabaram. A Nancel não queria gravar nada novo e eu tinha que fazer um tape por minha conta. Aí eu fui procurar um produtor, que eu já não queria mais o meu produtor secular, que eu já tinha entendido que era música gospel. Eu já estava compondo música gospel e já estava dentro do profético também, que a comunidade me trouxe isso, me ensinou o que era o profético, o que era o terceiro céu, a adoração dentro do tabernáculo, como o iduátrio para o santo, para o santíssimo. Tinha toda uma construção teológica e profética comigo. O conceito bíblico da música. Bíblico da música. Eu não queria mais fazer versão de nada. Eu queria realmente compor, porque o Espírito Santo é criativo. Então, eu estava nesse momento. Inspiração. Inspiração. E com as minhas experiências angelicais, visões espirituais, caindo no poder de Deus, a unção do dente de ouro. Tudo acontecendo. Você viveu isso tudo. Vivia esse avivamento de 92, né? E aí, eu fui procurar um produtor musical, que eu já tinha passado, esbarrado por ele várias vezes. Aí, a Estla falou assim, cara, tem um amigo para te apresentar que tem um estúdio. E vai ser maravilhoso. Eu estava fazendo seminário na época e trabalhando para o seminário. Então, o que eu fazia? Eu estudava, em contrapartida, eu trabalhava para pagar os meus estudos no seminário. Era uma bolsa meio que arrumada assim. Trabalha, estuda, estuda e trabalha. Então, eu ia finalizando as matérias e ia dando aula dessas matérias que eu finalizava. Angelologia. Então, encerrou a Angelologia e agora você vai dar essa aula. Caramba! Então, templos e tabernáculos. Encerrou o templo e tabernáculos e agora você vai dar essa aula. Eu estava trabalhando no seminário, fazendo o segundo grau, no supletivo. Lembra do supletivo? Supletivo. Né? Supletivo e tal. Supletivo e loucura. E, à noite, ministrando. Era uma vida louca. E aí, a Estla falou, você tem que ir lá. Aí, eu fui com o carro do seminário. Ele achou que eu tinha... Aí, saiu. Ele achou que eu tinha dinheiro, porque eu cheguei de carro e eu achei que ele tinha dinheiro porque ele tinha um estúdio. Ninguém tinha dinheiro para pagar nada. Duas pessoas enganadas. Duas pessoas enganadíssimas. Ele falou, oba, minha primeira cliente vai fechar um trabalho. E eu pensando, oba, eu vou fazer um, sei lá... Um projetão com ele. Um pacotão, né? Um pacotão. E aí, começamos a fazer meu bem maior no meio do disco que a gente se apaixonou. E aí... E o produtor. Só que eu não podia namorar, porque eu tinha feito um voto que eu não podia namorar. Quantos anos? Ele era noivo. Eita. Só que a gente se apaixonou... Ele se apaixonou primeiro e terminou noivado. E eu fiquei sete meses sendo amiga dele ainda. E ela tinha ido embora. Mas você não aceitava a situação? Não. Eu não tinha... Eu não aceitava namorar. Para mim, era corte. Perda de tempo. Perda de tempo. Pecado. Tudo ao mesmo tempo. E agora? Então, eu fui... Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 e ele tinha 20. Muito novinho. Eu tinha 18 e ele tinha 20. E aí, namoramos, noivamos em um ano e um mês. Deu certo, né? Deu certo. Em um ano e um mês, a gente namorou, noivou. E aí, a gente casou. E quando a gente casou, ele fez uma música para mim chamada Amar Você. E foi a primeira música a ser tocada do álbum. Estourou. Quando o amor toca o coração... Nossa, eu cantei em casamento isso aí. O tempo para a vida vira uma canção. Essa daí... Amar Você. Estourou. A gente estava na lua de mel e a gente descobriu que ela estava nas 10 mais. Muito em casamento. Foi muito louco isso. É, casamento de crente. E não tinha um que não tocava isso daí. Porque o Emerson já conhecia a MK. Até quem não era crente, né? Até que não era crente. Essa música estourou no secular também. Estourou no secular. E aí, o Emerson levou esse álbum para a MK. A MK lançou. E nós ficamos 29 anos na MK. E... Então, só esse primeiro vocês lançaram sem uma produtora, sem uma gravadora. Lançamos para a MK. Ah, desde o primeiro. Desde o primeiro. Você apresentou, eles gostaram. O Emerson levou o tape com a Estela. A Ivelisse ouviu, amou. Falou, vamos lançar, vamos lançar. Eu entreguei o tape para a MK e fomos casar, fomos viajar e tal. Nós nunca mais paramos. Tem 30 anos isso. Tem 30 anos que isso começou na nossa vida. Ali, eu descobri que eu era cantora e que eu podia ser uma cantora gospel. Eu só tinha altos louvores como uma referência de música. Eu não conhecia um cantor gospel. Eu não conhecia ninguém. Tinha uns famosos, né? E eu não conhecia ninguém. Eu fui muito inocente para esse meio. Mas, casando com um produtor também, vocês abriram outros caminhos que eram trazer outros estilos para dentro da música cristã. Aí a gente se embolou, né? Eu e Emerson. Na criatividade. Porque esse homem, você vai ver as músicas que ele escreveu. É, porque eu comecei a gravar as coisas que ele escrevia. E ele teve a liberdade de produzir o pop comigo porque eu vinha com outra cabeça. O pop rock para a gente era algo que podia acontecer. Era permitido. Ele brigou muito para o pop acontecer na música evangélica. Ele foi muito cancelado várias vezes por gravadoras, por pensadores. Por pessoas que diziam, não, isso não pode, né? Cinco pães e dois peixinhos, isso é louco. Olha o que ele escreveu. Não, essa música é do Salles. Essa música é do Salles. E dois peixinhos, ele participou da produção, né? Ele produziu, essa música é do Salles. Mas era para um álbum meu que ficou 4x1. Ele falou, a gente fez uma entrevista. Era um álbum meu que era minha, estava no meu repertório e ficou 4x1. Se deu bem o menino, né? Se deu bem. Era dele, né, cara? É um presente. É um presente que me deu e tomou. É, ele deu e ele mesmo tomou, né? Mas ele podia fazer o que ele quiser. Ele pode até hoje fazer o que ele quiser, porque ele é o Marcos Salles. Ele sempre foi o Marcos Salles, né? Desde baixista, desde músico, ele sempre foi esse pastor em potencial. Então, a gente via já o Marcos com essa característica de ser quem ele é hoje. E acho que vocês enfrentaram muitos problemas, porque o caminho para se lançar algo ou se lançado eram as gravadoras. Então, tinha peso que eles pretendiam lançar ou não. É, a gente tinha que esperar numa fila, né? Quem estava sendo lançado agora. Isso eu não vivo hoje. Mas, assim, na época era um mercado que tinha que ser subdividido. Quem está indo agora na fila? Quem vendeu mais? Quem rodou? Tostines vende mais por quê, né? Fesquinho porque vende mais. Você está vendendo muito, então você vai muito. O outro fica na geladeira um pouco. Tinha muito disso. O Profetizando as Nações ficou seis meses numa gaveta, porque se tinha muito medo do novo. O Profetizando as Nações... O álbum pronto. O álbum pronto. E como é que a gente vai lançar se a garota cantando profetas que não vendem os seus ministérios e que, sabe? Difícil. Que não negociam a sua unção. Fernanda, você vai falar isso para o povo? Como é que você vai ser vista se você cantar isso? Era uma preocupação até legítima. Ou como é que o mercado vai ser visto se você cantar isso? Se você cantar isso, né? Foi uma preocupação legítima. Eu não culpo eles por isso. Mas chegou a hora que eles não podiam mais segurar e tinha que ser lançado. Estava pronto, foi investido e tal. E foi o sucesso que foi com os tambores. Ninguém tinha tocado tambores no gospel tribal que todo mundo faz hoje. A gente fazia com alfaias. E como é que você ia tocar alfaia para um público que vê os tribais como sendo música afrodescendente? E eu estava só usando os tambores de pau de faia que a Bíblia dizia. Uma igreja que estava começando a se acostumar com a bateria. Com a bateria ainda. E a gente chega com tambores. Foi muito louco, né? A gente viajou o Brasil todo com os tambores. Ah, vocês faziam também as agendas? A gente fazia ao vivo com os tambores. E tinha gente que saía. Era eu com as músicas que saía. A hora que via? Que via aquilo. Aí eu tinha que ler o texto dizendo, olha, a gente está aqui, louvai ao Senhor, com tambores de pau de faia, com símbolos sonoros, o DVD apenas um toque, tinha lá os símbolos. A gente trouxe os símbolos para mostrar para as pessoas que eram símbolos. Que mostram uma falta de conhecimento. Bíblico. Mas eu não culpo as pessoas. A gente tinha que trazer o que estava escrito, né? Era a nossa necessidade de trazer o que estava escrito. Cara, é preciso ao de se pular, galera. Você veio rompendo com muita coisa, então, na verdade. Profetizando durante as canções também, que não tinha isso. A profecia era só no momento da reunião. Da palavra. Da palavra e do círculo de oração. Mas a profecia durante a música, abrindo o corredor de vida para as pessoas virem aceitar Jesus. Eu comecei a fazer isso. Carlinhos Félix fazia isso. De abrir o corredor de vida e fazer um apelo para que as pessoas viessem aceitar Jesus. Também foi algo novo. Foi inovador. Na época da ação estava mergulhada no congregacional, né? Estava. Olhando para dentro da igreja. Vocês trazem isso mais profético. Coisa do evangelismo profético para a rua. Aí isso começa a tomar forma. Abre caminho para um avivamento. Aí você vê a galera diante do trono trazendo um quebrantamento. É muito legal. Muito lindo. São períodos bem definidos, né? Bem definidos. Muito lindos. Enquanto eu também bebia muito nessa água congregacional. Eu saía da estrada e ia assistir o que estava acontecendo na Lagoinha. Ia assistir o que Casa de Davi estava falando. Eu lembro de uma lista que eu fiz para perguntar para a Casa de Davi por que eu tenho que adorar de costas, se eu sou uma evangelista, né? Eu fui lá saber porque eu queria aprender, eu queria saber. E eu adorava de costas, de frente. De lado. De lado, de cabeça para baixo, com os tambores sem tambores e tal. Mas eu tinha uma comunicação muito boa com toda essa galera do congregacional e também com o evangelístico. Então a gente tinha um caminho de paz, de aliança, né? De unidade. Isso foi muito importante para mim. Congregacional, esse que faz uma falta na igreja hoje. Faz uma falta. Muita porque comunica com a igreja, com a noiva demais. Mas eu acho que a gente está no looping. A gente está transicionando mais uma vez, trazendo o congregacional novamente. Sim. O worship tem seu lugar e a música evangelística tem seu lugar. Eu não sou amarga, não. Tem gente que é muito amarga com isso, né? Ou saudosista, né? Cada um tem. Teve uma época... Na verdade, o mundo todo é meio em looping, né? Moda e música. E a igreja também, né? Vai o rock, volta o rock. Tudo muito útil. Tudo muito útil. Tem seu momento. Eu acho que tem muito a ver com o que se prega, com as estações que a igreja está vivendo. Eu acho que a gente está indo... A minha igreja é muito eclética, né? A gente toca de tudo. É impossível não ser com os pastores. A gente passeia por todo tipo de estilo musical e a igreja é uma surpresa a cada culto. Às vezes a gente está no gospel norte-americano, né? A gente tem um órgão, um B... Cadê o Emerson, para me dizer o que é? Abre o órgão e vem... Abre o órgão e vem... Daqui a pouco a gente está nisso. Daqui a pouco a gente está chorando. Ah, Senhor! Então, a gente deixa tudo muito para o espírito. Vocês lideram louvor na igreja? Às vezes. Eu faço questão... Só na administração em si, mas não lideram a equipe. Tem dias que a gente também lidera louvor. A gente entra com a equipe, é todo mundo livre. Mas nós temos os líderes de louvor na igreja para não ficar tudo em cima da gente também. Sim, com certeza. De centralizar... E também, se a gente centraliza, a gente não deixa ninguém fluir. Com certeza. E é muito importante que se levantem mais ministros de louvor. E a IPAM tem muito canário, como a gente fala, né? Tem gente que canta bem para caramba. Você sacode uma árvore e cai dez, assim, né? Tem muito cantor. O Rio tem muito cantor. O Rio tem. Você acha isso? Eu tenho. A visão de São Paulo, pelo menos, que eu tenho é que aqui parece que tem muito mais artistas, muito mais cantores. Que legal, que legal. Que sirva o país, né? Isso. Acho que Rio e Bahia é para músico. Porque a gente foi para a Bahia. A gente vai para a Bahia. É, Bahia também está assim. Cara, a Bahia tem um negócio com instrumentista, que parece. É, é bonito, né, gente? A gente foi tocar numa igreja lá, era PIB. Igreja maravilhosa lá. Aham, eu conheço. Conhece? Conheço. Maravilhosa. Tocamos, passamos o som. Tinha acabado de entrar no morado. Eu fazia som ainda. Ó. Só aqui, ó. Só com a pizza na mão. Que era computador, né? Cara, tocamos, paga. Glória a Deus. A gente não tem questão de orgulho nenhum, graças a Deus. Ai, que bom. A hora que a gente desceu, desmontou o nosso montol dos caras da casa. A hora que eles vieram, a gente ficou assim. Brawl. A gente ficou, mas é muita humilhação. Que legal. Eles tocam e isso na PIB. Aí você vai pra qualquer assembleia de interior na Bahia. É só músico bom, cara. Ah, que maravilha. E a assembleia tem esse negócio também. O Brasil é muito rico e a igreja é muito rica. Muito, muito, muito. Eu prego isso. Eu prego isso lá na igreja. Eu costumo dizer que o mundo tem olhado pra nossas igrejas de maneira muito diferenciada. Quando diz que é um músico crente, eles são imediatamente assediados. É uma luta. Porque sabe que o cara é excelente. Se você for pra banda secular e você perguntar, a maioria nasceu na igreja. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau.